Como sincronizar documentos com o OneDrive no Windows Phone? O OneDrive é um dos grandes destaques da Microsoft na computação em nuvem. Com ele, os usuários podem sincronizar documentos em diferentes plataformas para que os seus trabalhos possam ser abertos e editados em qualquer lugar. Mas como fazer a sincronização dos documentos no Windows Phone? É o que vamos ensinar agora mesmo. O primeiro passo é usar a sua conta Microsoft no smartphone, lembrando que deve ser a mesma usada no Office. Depois disso, execute o aplicativo Office no portátil e aguarde a inicialização. Quando algum documento estiver aberto e você quiser salvá-lo na nuvem, clique sobre Mais e então em Salvar. No meio, o arquivo e depois siga o caminho Salvar em OneDrive, Salvar. Para abrir documentos do OneDrive, deslize o dedo até Locais e então toque em OneDrive ou SkyDrive. Você pode encontrar os arquivos editados por último em Recentes ou então pode fazer pesquisas pelo botão Pesquisar. Vale dizer que nesta lista estarão os arquivos salvos por você e também os que outras pessoas compartilharem com a sua conta Microsoft. Esperamos ter ajudado você com essa dica. Até a próxima!